Sou o Pablo, tá? A equipe Helma Team toda aqui reunida, o mestre Helma, a galera. Beleza, vamos lá, um por um. Vamos lá, o Mike Tyson. Qual é teu nome? Cartel, fala aí. Francis Guilherme. Francis, fala alto, pô. Francis Guilherme. Francis Guilherme, quanto tempo você tem de valetude, de treinamento? Já lutou? Tu estreia? Quatro anos. Quatro anos de valetude? Quantas vitórias, quantas derrotas? Quatro derrotas e duas vitórias. Quatro derrotas e duas vitórias. Então vamos lá, você garotão? Meu nome é Bruno Beissola. Oi? Bruno Beissola. Bruno Beissola, qual é o teu cartel? Estreando. Tá estreando. Esse aqui é o Helma, qual é o teu cartel? Professor Helma, cartel aí de paz, guerra, luta. Só que eu tô parado, tô exercendo nova função aí de treinador. Tô com uma rapaziada aí que vem pra arrebentar hoje aí no evento, no Top Fight. Você é o mais conhecido do Brasil. Esse aqui é o nosso amigo Júnior Madrugadão. Vem de Vitória. Vai lutar 65 hoje. 65 aqui. Amanhã aliás, 65. Você, meu irmão? Claudio Paraíba. Claudio Paraíba. Claudio Paraíba, qual é o teu cartel? Estreante também. Estreante também. Estreante. Você, meu irmão? Douglas. Douglas Padua. Mas conhecido como Salva Vida. Douglas Salva Vida. Douglas Salva Vida. Qual é o teu cartel, meu irmão? Estreante também. Estreante. E como é que tá? Agora fala pra mim como é que tá o treinamento lá na academia do professor. Como é que tá o gás? Está bom. Está em dia? É isso aí. E vocês focaram o adversário de vocês? Como é que não conhece nada? Vai entrar pra trocar mesmo? De preferência triângulo de mão que é a especialidade da casa. É isso? É isso aí. Com certeza triângulo de mão Helma Team. Minotauro Team. Não é isso? Helma Minotauro Team. É isso aí. Pra você no Top Fight Santa Cruz.